Chama na pegada Deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não vou suportar você partir Te juro que eu não saberei viver E de joelho fico a seus pés Mais honrar, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Juntamente! Vem cá comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai me fazer isso comigo É que comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Não tem swing igual não papai! Uh! Uh! Júlio Duffer! Uai, uai Uai, uai Uai, uai Uai, uai Uai, uai Empurra a banda, caralho Empurra a banda, caralho E de joelho fico aos seus pés Mais honrar, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa... Limonheira, limonheira Fica comigo, ouça o que eu digo Desfaz as malas E Júnior da PF gravar esse avião Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Isso aí acendei o chão de avião Fica, fica, fica comigo Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Sua lembra do sonho Chão, chão de avião Gira a CD Fuge do cavaco ali de CD E o meu É o PF Olha a pegada do avião Desfaz as malas, me are nu tiver Você pode meazar E oração Desfaz as malas, me dá uma るas, me dá perdi E o teu cri É isso! ять os 떨어� De be本 eles 哪 é que você para fazer Nossa! Equ Això Правда!